A importância dessa amostra é principalmente porque o Instituto Ricardo Leandro Brinan tem uma coleção de 11 pinturas do Pagnet. Então, é uma coleção bastante representativa se a gente considerar que a obra dele está muito espalhada por coleções privadas e que era interessante, portanto, trazer essas obras e criar um certo contexto para elas. Então, inserir essas obras nas séries a que elas pertencem a Índia, reunindo obras que vêm de outros lugares do país. Então, essa é a primeira ideia de fazer a expansão aqui. E depois que eu considero que o Pagnet é um artista que estabelece uma prática e um mercado da cultura de paisagem no Rio de Janeiro, nessa segunda metade do século XIX, completamente independente da produção da Academia de Belas Artes, em que ele chega sozinho, se estabelece e cria aí um mercado para ele, que fala muito do gosto dessa época, que fala muito do interesse pela arte dessa época. Então, acho que ele é um caso bastante curioso nesse sentido, no contexto da história da arte brasileira. Para acrescentar um dado curioso, é uma das pinturas expostas que foi doada pelo artista a Tereza Cristina, quando organizar um leilão em benefício às secas do Nordeste. Então, ele era uma pessoa presente no convívio social no Rio de Janeiro, tinha essa facilidade dele ser italiano, ela também, imperatriz de origem italiana, e pronto. Com isso, ele tinha esse diálogo fácil com a aristocracia e os balões do café. Para quem ele fez muita pintura de fazenda nas propriedades rurais, e não era a paisagem aí, vira um pouco um assunto dirigido, que era a propriedade dos senhores de café. Você pode notar que os personagens aparecem muito pouco, né? A grande protagonista da pintura dele é a paisagem, né? E ele procura uma fidelidade. A vegetação é a topografia, né? É, a vegetação. Ele procura uma fidelidade, assim, procura representar as flores do Rio de Janeiro por conta fidelidade. Porque tem muitos artistas viajantes que chegam no Brasil já com um certo padrão de aprendizado, eles só repetem, né? Eles pintam, sei lá, a Bahia de Guanabara como se fosse a Bahia de Nápoles, né? E o Fagnetti não faz isso. Ele tenta realmente ser bastante correto, que a pintura dele seja bastante correta em relação às cores, a representação da forma das árvores, tipo, assim, ele é muito cuidadoso nesse sentido. E o Fagnetti não faz isso.